Não adianta recordares do passado Se quando estive a teu lado não soubeste compreender Não adianta se lembrar dos bons momentos Pra acalmar o sofrimento que ameaça teu viver Não digas que é a mim que procura Que sua vida é muito escura e suplica meu perdão É tarde, seu destino foi traçado Seu futuro condenado pela lei do coração Sofres por saber que no presente Quem te amou está ausente Ao lado de outro amor Agora digo que de ti só resta pena Se a lembrança te condena Desconheço a tua dor Não adianta recordares do passado Se quando estive a teu lado não soubeste compreender Não adianta se lembrar dos bons momentos Pra acalmar o sofrimento que ameaça teu viver Não digas que é a mim que procura Que sua vida é muito escura e suplicas meu perdão É tarde, seu destino foi traçado Seu futuro condenado pela lei do coração Sofres por saber que no presente Quem te amou está ausente Quem te amou está ausente Ao lado de outro amor Agora digo que de ti só resta pena Se a lembrança te condena Desconheço a tua dor — Se a lembrança te condena Legenda Adriana Zanotto